Finalmente! Tenho muito o que fazer! O que é isso? Mamãe, você se importa? O quê? Já chega! Vá para o seu quarto! Que maldade! Andando! Vamos lembrar quem manda aqui! Aham! Não posso acreditar! Onde posso brincar? Aham! Espere um pouco! E agora? Annie, por favor, não chore! Não! Veja o que você fez! Ela não tem pra onde ir! Ela está na rua, não é? Isso me deu uma ideia! Mas primeiro, cortamos! Use um padrão como este! Em seguida, coloco ele de pé, assim! Esses rolos de papel toalha vão unir esses pedaços! Veja! Uma porta! Use um cordão aqui para criar o mecanismo! Está vendo? Então feche aqui, assim! E para Barbie, pintamos com rosa choque! As bandeiras tornam tudo ainda mais especial! Você não concorda? Annie! Veja o que eu fiz pra você! Um castelo? Espere! E... Tcharam! Entre! Bem-vinda ao lar! E aí? Agora tenho que trabalhar um pouco! Onde eu estava? Olá? Sim, sobre a terça-feira! Vá pra lá, garota! Uau! Belo castelo! Prontas, meninas! Senhoras, liguem seus motores! Três, dois... Um momento! Um! Vai! Vrum! Vrum! Isso é uma loucura! Ah, não! Ela bateu! Quanta velocidade! Não consigo parar de olhar! É uma corrida até a linha de chegada! Uhul! Você ganhou! Você arrasou, garota! Podemos participar de uma corrida? O quê? Não! Você tem um carro? Ah, não! Então esse é um problema, querida! Nunca vamos conseguir nos divertir! E agora não tem mais lanche! Mas isso me deu uma ideia! É melhor eu começar a trabalhar! Vou abrir a caixa! Agora vou dobrá-la! Vou fazer um grande furo no meio! E furos menores na lateral! Agora preciso pintar! Vou usar esse rosa brilhante! Vai ficar muito bom! Vou passar o pincel na caixa! Quero uma camada uniforme! É exatamente isso que eu quero! Agora vou deixar secar! Há mais trabalho a ser feito! Vou cortar semicírculos e um pedaço de papelão! Vou dobrar as bordas! Essas serão minhas rodas! Agora é só encaixar nos furos das laterais! Depois vou terminar de decorar o carro! Esse será o capô! Hum, vamos precisar de faróis! Precisamos ver pra onde estamos indo! Já pintei palitos de picolé de rosa! Eles podem ser colocados no capô! Fiz assentos com um pedaço de espuma! E este será o para-brisa! Vamos lá! Temos uma corrida pra vencer! O que é isso? É o carro da minha boneca! Ah, claro! Se você diz! Não vai ser difícil ganhar! Meu carro é turbo! Bem, eu tenho um bastão! Vai, vai, vai! Uau! Veja como meu carro é veloz! Uau! Que emoção! Ah, não encoste em mim! Aqui está uma pequena motivação! Bem-vindo à sua nova casa! Você será muito feliz aqui! Hum, você deve estar com fome! Um delicioso creme de chocolate! Abra bem! Ah, não! O que foi que eu fiz? Derramei no seu vestido! Me desculpe! Só tenho uma solução! Precisamos lavar você! Espere um pouco! Tem alguma coisa errada! Não temos uma banheira! Vamos ter que dar um jeito! Aham! O dinheiro resolve todos os problemas! Ahem! Preciso de uma entrega expressa! Uau! Foi rápido mesmo! Espere! Que banheira esquisita! Tô confusa! Ah! Tem que abrir! Ah! Agora sim! É perfeita! Vou colocar no banheiro! Uh! É tão chique! Vamos encher com água! Não é relaxante o suficiente! Já sei o que está faltando! Coraçõezinhos de amor! Ok! Seu banho está pronto! Você vai adorar! Uau! Você viu aquilo? Você não tá muito legal! Tá tão suja! Ah! Não tá saindo! Espere um pouco! Vou esfregar com mais força! Ah! Acho que piorei a situação! O que eu vou fazer agora? Acho que tive uma ideia! Vem comigo! Uau! Esse banho parece bom! Parece que ela tá gostando! Minha boneca pode entrar na banheira? O quê? Nem pensar! Saia daqui! Credo! Que maldade! Relaxa! Vou dar um jeito! Deve haver algo que eu posso usar! Me dê um segundo! Aham! Uma moeda de ouro! Nossa! Muito obrigada! Vamos ver o que temos! Ah! Não muito! Vou esvaziar tudo! Preciso olhar melhor! É com isso que tenho que trabalhar? Não vai rolar! Ah! O que é isso? Acho que pode ser útil! Sim! Dá pra improvisar! Mãos à obra! Vou começar dobrando o papel em um triângulo! Vou criar um vinco! Agora farei um triângulo menor na parte de baixo! Vou dobrar a parte inferior pra cima! E farei o mesmo no outro lado! Assim mesmo! Estou feliz por ter feito aquelas aulas de origami! Foram muito úteis! Só espero que eu não faça um tisuru! Ok! Onde eu estava? Ah! Eu estava dobrando o papel! Vou dobrar as laterais pra dentro! Ficou perfeito! Vou abrir de novo! E acho que é isso! Tá tudo aqui! Agora posso começar a montar! Vou apertar as laterais pra dentro! E criar um formato de banheira! Uau! Tá começando a ganhar forma! Tem mais um lado a ser feito! Preciso colar essa borda! Vou passar uma cola em bastão sobre ela! Não quero que desmonte depois! Acho que já está bom! Posso terminar agora! Vou deixar isso de lado por enquanto! Cortei uma longa tira de cartão! Vou enrolar! Preciso que o papel fique bem enroladinho! Agora vou tentar dobrar um pouco! Isso vai ser a torneira! É isso aí! A banheira está pronta! O que você achou? Eu sei! Ficou ótima! Vamos experimentar! Aqui parece ser um bom lugar! Vai ser agradável e aconchegante! Como está a água? Espere! Onde estão meus modos? Vou te dar um pouco de privacidade! Você já terminou! E está limpíssima! Você está maravilhosa! Que cheirinho bom! Fizemos um ótimo trabalho! Ah! Tão lindo! Tudo brilha da cabeça aos pés! E com cachos são longos! Mas talvez um cabelo curto seja melhor pra você! Vamos tentar! Eu tenho os meios! Ah! Oh, não! Ah! Ufa! Oh, não! O que eu fiz? Eu queria que fosse curto, mas não assim! Tudo se foi! Que horrível! A menos que... Posso fazer um novo cabelo! As coisas finalmente estão melhorando! Essa caneta 3D está prestes a fazer maravilhas! Parece cabelo de verdade! Algumas madeixas loiras e cacheadas! São perfeitas! O resultado ficou muito bom! Isso é que é uma grande atualização! Quase me esqueci! Temos que postar uma nova foto! X! É perfeito! Que venham as curtidas! Veja! Uau! Você é popular! É ótimo ser rica! Podemos comprar as melhores coisas! Uf! Quanta injustiça! Quer dizer, olhe para suas roupas! Estão sujas e rasgadas! Queria poder comprar um vestido bonito pra você! Esse vestido é lindo! Você merece! Agora ele está apenas se exibindo! Hum! Já sei o que fazer! Posso usar o meu suéter! O que você está fazendo? Vamos fingir que não vimos isso! Tive uma ótima ideia! Vou colocar minha boneca dentro da manga! Hum! Não é bem o que eu imaginava! Talvez se eu enrolar em você? Não! Ficou ainda pior! Não está dando certo! Hã? Espere um pouco! O que é isso? Talvez eu possa usar essa sacola plástica! Sim! Acho que pode funcionar! É hora de fazer uma transformação! Vou cortar a sacola em formato de vestido! Depois vou colocar na minha boneca! Vou amarrar ao meio! Uau! Ficou incrível! Você deveria estar na passarela! Que glamour! Eva! Dê uma olhada nisso! O quê? Tá brincando comigo! E isso não pode estar acontecendo! É uma emergência! Na hora certa! É exatamente o que eu quero! É feito de ouro de verdade! Uau! Combina com você! Você parece uma estrela de cinema! Amei! Ahem! Dê uma olhada aqui! Acho que você vai ficar com inveja! Uau! É maravilhoso! Deveríamos fazer uma festa! Quê? Não! A gente só se mistura com a elite! Não importa! Isso é muito difícil! Decisões! Decisões! Quais sapatos você deve usar? Eles precisam combinar com os meus! Esses? Não! Você também precisa de sapatos! Que tal as minhas... Meias? E ignore o buraco gigante! Que vergonha! Espero que ninguém tenha visto! Vou esconder rapidinho! Assim tá melhor! Mas ainda precisamos encontrar sapatos pra você! Vou dar uma olhada nessa gaveta! Talvez haja algo que possamos usar! Aranhas! Ah! Elas me pegaram! Atchim! Preciso limpar com mais frequência! Bem, não tenho tempo a perder! Espere um pouco! Já sei! Desenhei uma forma oval nessa esponja! Agora é só cortar! Vou fazer o mesmo com esponjas de cores diferentes! Vai ficar super colorido! Agora vou formar uma pilha com eles! Bem assim! Vou colar outro pedaço de espuma ao redor! Ok! Experimente! Uau! Se encaixam perfeitamente! Vamos fazer um test drive! E... Garota, você está linda! Elegante e prático! Quero um pra mim! Ei, Eva! Olhe pra esses sapatos! Não consigo decidir! O quê? Uau! São muito melhores do que essas coisas antigas! Cadê? Aqui? Não! Debaixo da cama? Não! Onde diabos pode estar? Tô cansada de procurar! Simplesmente desapareceu pra sempre! Ah, não chore, Eva! Nunca te vi tão chateada! Por que todas essas lágrimas, amiga? Meu bracelete favorito sumiu! Eu lembro de quando o peguei pela primeira vez! É o bracelete mais bonito que eu já vi! Era simplesmente magnífico! E agora nunca mais vou vê-lo de novo! Aquela ali é sua caneta 3D? Hã? Sim, é minha! Preciso soletrar isso? A resposta é clara! O que você quer dizer com isso? Me dá um segundo aqui! Uau! É muito bonito! Acho que vale a pena tentar! Então vamos! Ok! Tô ouvindo! Tô colocando essa caneta 3D pra trabalhar! Tudo que tenho que fazer é contornar as formas! Com as cores correspondentes! Em seguida, preencho! A próxima cor está chegando! Que lindo o tom de azul! E também posso criar padrões divertidos! Isso mantém tudo unido! Muito legal, não é? Dá uma olhada no meu novo bracelete! Parece uma borboleta de verdade! Muito elegante! Nem sinto falta do meu antigo! Tudo graças a você, Barbie! Ah, vamos dar uma volta! Minha melhor amiga! E adivinha só! Hoje é seu aniversário! E é hora de comemorar! Feliz aniversário! Acho que são do seu tamanho! Vamos, experimente! Não são muito chiques? Aqui! Eu vou te ajudar a colocar! Ah, não! O formato é muito estranho! Espere! Quase consegui! Calma, Ava! Não adianta! Vou resolver as coisas com as minhas próprias mãos! Tem certeza? Sem dúvida! Mas eu não vou usar isso! Talvez isso? Ou talvez minha escova de dentes? Não, meu garfo! Ou talvez não! E quanto à minha caneta 3D? Isso pode funcionar! Aguente firme, pois a ajuda está a caminho! Vou começar pela sua canela! Em seguida, desço até o pé! Depois, faço isso até que fique sólido! Assim! Os dois pés estão prontos! Agora, vamos às solas! Em seguida, à plataforma! Eu quero muito alto! Nível do arco-íris! Isso não é muito legal? E se encaixam perfeitamente! Afinal, são feitos sob medida! Gostaria de ter um par do meu tamanho! E veja como são fabulosos! Uau! Que legal! Ei! Veja os sapatos novos da aniversariante! E agora é hora de uma transformação! Vamos espremer essas espinhas! E agora, você ganha uma máscara! Deixa a máscara fazer sua mágica! Agora, vamos ver seu lindo rosto! Vamos ver como nossa outra amiga está se saindo! Ela também merece um novo visual! Pegue um massageador antigo! Limpe bem! E coloque creme de barbear! Estamos prontos para fazer uma pequena esfoliação facial! Acho que você esfregou com muita força! Não se preocupe! Ela está bem ali! É só colocar no lugar novamente! E enxaguar! Por que você não nos dá um sorriso? Uh! Há um dentista por perto? Bem, podemos usar esse kit de higiene! Veja só! A pasta de dente brilha! E em breve, os dentes também estarão brilhando! Essa boneca precisa de um dente novo! Deite-a e pegue um chiclete branco! Estique ele sobre esse sorriso! Tem mais desse chiclete? Agora, vamos cuidar dos cabelos! Oh-oh! Não acho que possamos cobrir essa careca! Então, por que não tentamos um quadro em branco? Sabe, em cima da cabeça de uma rainha sempre vai uma coroa! Portanto, vamos fazer dela a sua glória brilhante! Com um monte de correntes de estraz! Agora, ela é uma loira dourada de 24 quilates! Quanto a sua boneca, bem, pelo menos esse cachorro gosta do cabelo dela! Acho que é um bom brinquedo para mastigar! Bem, o que restou dele, eu acho! Eu sei! Vamos pegar um jornal! Corte algumas tiras finas! E use a tesoura para transformar em cachos! Junte todas como se fossem anéis! Logo, ela terá uma cabeleira cacheada! Colorir é preciso! É impressão minha ou algo está cheirando mal? Sim, acho que encontramos a fonte! Esvazie esse container! Decore-o com glitter! E joias em formatos bonitos! E não podemos nos esquecer da torneira! Ou da água! Porque acho que alguém vai tomar banho! Mas, não se pode tomar banho sem sabonete! E precisamos de uma boa escova! É claro que algumas pessoas preferem tomar banho de chuveiro! Se esse for o caso, obtenha o material! As paredes do box vão ficar lindas! E podemos transformar uma tampa em um chuveiro! Agora temos que instalar o encanamento! Esse canudo é perfeito para fazer o cano! Coloque o chuveiro no lugar! E pendure uma cortina! Agora vamos enxaguar e repetir! E lembre-se! Nada supera uma boa esfregada! Comprar presentes pode ser muito divertido! Mas, sabe? Algumas pessoas preferem dinheiro! Então, por que não dobramos as notas em tiras? Podemos fazer um vestido novo com elas! Só falta fazer um cinto e também um laço na parte superior! Ah, boneca! O verde é realmente a sua cor! Que tal bater palminhas para a designer? Você também precisará de algumas roupas! O que temos por aqui? O papel alumínio! E em grande quantidade também! Rasgue um pedaço para fazer uma saia! Agora, corte algumas bolhas de plástico! E teremos um top de biquíni novinho em folha! Um pouco mais de papel alumínio! E veja! Você acha que ela vai lançar uma nova tendência? Uh! Você pode usar um enfeite! E não apenas no vestido! Nossa! Vamos precisar de fita adesiva! Muito grudenta! Você pode sentir um leve beliscão! Sabe, a fita adesiva não é a única coisa que é pegajosa! É claro que os pirulitos são mais divertidos de comer! Ainda assim, se você quiser que sua boneca tenha pernas macias, logo descobrirá que os doces são ótimos! Está na hora de dar um novo presente para sua boneca! Nanofita! Bem, podemos modelar na forma que quisermos! Desenrole a fita e cubra com um pouco de glitter! Dobre-a e faça alguns cortes! Confira os tamanhos! E adicione as tiras! Experimente seus novos sapatos de plataforma! Quanta cera de ouvido! Há o suficiente para fazer umas botas! Que tal um salto alto? Esse palito de dentes é dois em um! Essas botas foram feitas para caminhar! Acho que está na hora de fazer uma pequena manicure! Vamos limpar esses dedos! Agora pegue uma pistola de cola! Podemos desenhar unhas novas! Não se preocupe se elas ficarem muito longas! Podemos cortar até o tamanho adequado! A parte final! O desfile! Oh! Com certeza está ventando muito hoje! Quem consegue dormir com todas essas folhas voando por aí? Afinal, se você cortar as folhas em pedaços pequenos... Sua boneca terá unhas postiças novinhas em folha! Uau! Já é outono! Um casaco de pele falsa pode ser a solução! Um novo guarda-roupa de inverno está a apenas alguns cortes de distância! Mas com um pouco de imaginação, até mesmo chicletes velhos podem compor um novo conjunto! Basta enrolar a massa bem fina! Nada como um dia de spa! É bom nos mimarmos! Você sabe o que quero dizer! Tô ansiosa por isso! Uma máscara facial dourada! Nada melhor do que isso! Não esqueça da minha boneca! A vida em plástico não é tão fantástica quanto você pensa! Ela merece o melhor! E seu banho de pés? Fiquei andando o dia todo! Todas essas compras! Ah, sim! É tão quente! O dourado é muito bom para olhos cansados! Não que eu tenha bolsas! Me sinto tão glamurosa! Esse spa é incrível! Isso significa que posso lavar meus pés! Isso é vida, não é? Vamos guardar para um lanche! Ah! Ah! O que aconteceu? Uou! Uma festa da Barbie! É isso! Finalmente conseguimos! Todas as bonecas que importam vão estar lá! Precisamos escolher uma roupa! Eu adoro essa parte! Desfile de moda! Está vendo algo que te agrada? Não! Eu comprei isso mesmo! Caramba! Uh, achei algo! Estou pronta! O que acha? E seja honesta! Uou! Você está incrível! Espere! Tem uma festa da Barbie! Nosso convite deve ter se perdido no correio! Psst! Vem até aqui! Nós podemos ir à festa! Ei! Posso ir junto? Por favor! Por favor! Hum! É melhor eu perguntar para a Betty! Betty! Preste atenção! Elas querem ir à festa conosco! Sério? Elas? Quer dizer... Acho que vai dar tudo certo! Minha humana diz que é legal! Que bom! Obrigada! É muito emocionante! Mas... Isso não está funcionando! Temos uma reputação a zelar! Quer dizer... Essas roupas... Uh! Deve ter algo que possamos fazer! Espere! Já sei! Esse balão vai resolver tudo! Vamos começar a trabalhar! Espere! É isso! O que acha? É chique, divertido e diz que estou pronta para a festa! Uou! Adorei! Tem uma bolsa que combina com ela! Espere! Acho que meu cachorro comeu! Essa era a minha favorita! Veja que você não viu isso! Isso pode ir para o lixo! Não tem problema! Mas você vai precisar de algo! Felizmente eu tenho esse cartão brilhante! Vou marcar as linhas nele! Agora faço um vinco! Depois posso dobrar! Faço outra dobra bem aqui! E a mesma coisa no lado oposto! Dobro os cantos! Quero fazer triângulos pequenos! Assim mesmo! Em seguida dobro as laterais! Seguro esses triângulos! E dobro o cartão! É como um origami! Só que não estou fazendo um pássaro! Isso é tudo que meus vincos fizeram! Posso começar a montar a bolsa! Dobro os cantos para dentro! E a parte superior! Aqui vem a parte complicada! Preciso apertar as laterais! E empurrar para o meio! Agora junto o cartão! Em seguida preciso dobrar essa peça como um envelope! Faço uma aba bem aqui! E é isso! Uma bolsa bonita! Mas ela precisa de um pouco de brilho! Posso acrescentar essa corrente! Vai dar uma linda alça! Perfeito! É exatamente o que minha boneca precisava! Não posso esperar para mostrar para todo mundo! É o acessório ideal! E realmente complementa seu vestido! Está ótima, garota! O que acha? Então é assim, não é? Eu posso superar isso! Me aguarde! Eu tenho... Espere! Isso é uma caixa de sapatos! O que importa! Eu posso fazer isso funcionar! Preciso fazer uma transformação! Vou aplicar uma camada de tinta preta! Depois espero secar! Em seguida tinta dourada! Passo na parte superior da caixa! Quero fazer um padrão! Algo único! Brilho nunca é demais! Faço isso em tudo ao redor! Quero que seja elegante! Mas que tenha o fator uau! Isso deve ser suficiente! Parece ótimo! Vou tirar os sapatos! Coloquei uma bola de metal em um cordão dourado! E faço um furo na parte superior da caixa! Puxo a corda pelo buraco! Tudo que está faltando é um pouco de dinheiro! É maravilhoso! Você precisa ver isso! É o que toda boneca quer! Aqui está! Uau! É linda! Você me conhece muito bem! Acho que estamos prontas! Vamos nos divertir! Ufa! Que dia! Nem me fale! O que é isso? É um presente do Ken! Ele é muito atencioso! E romântico! Ele é meu namorado! O que você disse? Quer sair na mão? Beleza! Toma isso! Fique longe do Ken! Parem com isso! Acho que você tem razão! Isso é claramente pra nós! Não! É nosso! Tanto faz! Vou abrir! Então vamos descobrir pra quem é! Uau! Dá uma olhada nisso! É lindo! O Ken tem o melhor gosto! Eu te disse que era pra nós! Como se eu me importasse! Vamos lá! Vamos experimentar! Parece tão confortável! Minha nossa! Eu sempre quis ter um trono! O Ken sempre diz que eu sou a rainha dele! Acho que ele realmente estava falando sério! Sente! Espere um pouco! Você vai precisar disso! Isso vai dar o toque final! Você está maravilhosa! Preciso capturar esse momento! Tenho o fundo perfeito! Vamos nessa! Sorria! As revistas de estilo de vida vão ficar loucas com isso! A câmera te adora! Você tem talento natural! O que você está fazendo? Estou criando magia! É isso aí! Mantenha essa postura! Não tenho tempo pra isso! Uau! Impressionante! Sim! Eu sei! Uau! Simplesmente uau! Espere um pouco! Foi pra lá que o canudo foi! Eu estava procurando por ele! Vai ser super útil! Vou aplicar cola ao longo da lateral do canudo! Vou deixar uma pequena seção livre! Depois coloco outro canudo nele! E sigo adicionando canudos! Até que eu tenha algo assim! Posso reservar isso agora! Vou pôr dois canudos juntos assim! Agora eu preciso fazer outro! Essa vai ser a minha estrutura! Coloco os canudos de antes por cima! E temos uma espreguiçadeira super relaxante! Com certeza eu usaria! Mal posso esperar pra mostrar pra minha boneca! Ela vai adorar! Exatamente o que ela precisa! Vai ser muito relaxante! Estou muito feliz com isso! Ai meu Deus! Isso é ótimo! Que bom! Uma foto de ação! Me sinto tão viva! Mais alto! Mais alto! Uuuu! Ah não! O que eu fiz? A cadeira está quebrada! Eu poderia ficar assistindo o dia todo! Pare de rir! Dá pra acreditar nisso! Uau! Uma boneca nova! Fico imaginando como ela vai ser! Vamos descobrir! Uau! Tão futurista! Mas... Ela precisa de um banho! Vou mergulhá-la na água! Espero que esteja quente o suficiente! Agora a mágica acontece! A água está mudando de cor! Estou vendo alguma coisa! Acho que ela está pronta! Que transformação! Você está linda! Vamos arrumar seu cabelo! Uau! Tão glamuroso! Adoro as cores! Gostaria que meu cabelo fosse assim! Ela é muito sortuda! A vida pode ser muito cruel! Por que você está chorando? Eu quero uma boneca! Você é tão carente! Aqui! Pegue essa aqui! Uau! Esse é meu dia de sorte! Ah! Espere um segundo! Ah sim! Esqueci disso! Está bem aqui! Pegue! Isso é um pouco estranho! Mas não estou reclamando! Isso é muito divertido! Estou me divertindo muito! Pronta para fazer isso! Vamos nessa! Mais rápido! Acelera! Estou apenas começando! Adoro o vento nos meus cabelos! Bibi! O que está acontecendo aqui? Oh! Acho que engoli um inseto! Ela sem carteira de motorista? Oh não! Um vaso! Vejam o que vocês fizeram! Vocês estão encrencadas! E vão precisar limpar isso! Não estamos brincando! Não é nada demais! Vocês estão sendo totalmente irracionais! Me dá a vassoura! Que pesado! Uma ajudinha! Vamos! O que eu devo fazer? Estou aberta a sugestões! Isso não vai funcionar! Em vez disso, vamos passar aspirador de pó! Vamos! Isso é ridículo! Vamos lá! Acho que está quebrado! Já ouvi isso antes! Bem, o que está esperando? Não olhe para mim assim! Precisamos pensar em outra coisa! Espere um pouco! Acho que já sei! Vou precisar desse pincel! Isso vai fazer o trabalho! As cerdas são bonitas e macias! Preciso removê-las! Essa foi a parte mais fácil! Vou cortar um pedaço de cartão! Em seguida, colo no pincel! Faço a mesma coisa no outro lado! Agora preciso de um palito fino de pirulito! Vou embrulhar em um cartão azul! Vamos certificar de que esteja bem apertado! Assim mesmo! Prendo com fita adesiva! Faço isso nas partes superior e inferior! Agora posso anexar o pincel! Isso é suficiente! Mas preciso de algo para coletar a sujeira! Tenho um cartão laranja! Vou cortar nesses formatos! Aplico cola ao redor da borda da forma maior! E colo outra peça nela! Ele precisa de uma alça! Uso outro palito de pirulito para isso! E posso colar! Está tudo pronto! É hora de começar a limpeza! É mesmo? Essa é sua grande ideia! Isso vai te deixar boquiaberta! Não faço trabalho manual! Prefiro usar gadgets! Como esse mini aspirador! É muito bonito! Isso vai limpar toda a bagunça! Uau! Impressionante! E é meu! Aqui vai! Comece a trabalhar! Isso é muito injusto! Eu nem estava dirigindo! Quero que fique impecável! Bá, bá, bá! Você pode ficar com isso! Nossa, obrigada! Vamos acabar logo com isso! Não acredito que você esteja me obrigando a fazer isso! Não vejo a hora de acabar! Terminamos! Ficou bonito, não? Vocês fizeram um ótimo trabalho! Estou muito orgulhosa de vocês! Mas não façam isso de novo! E aí? É melhor eu ir para a aula! Uou! Veja isso! Isso é que eu chamo de uma casa de bonecas! Eu poderia fazer uma melhor do que essa! Com certeza vou me inscrever na competição! Ei! Sai da frente! Quero participar do concurso! Solta! Cuidado! Ah! Não! Vejo o que você fez! Eu? Eu só queria a caneta! Ah! O que aconteceu? Ai! Está doendo! Tira isso de cima de mim! Que lugar é esse? Uh! Dê uma olhada! Posso usar isso na minha casa de bonecas! Hum! Por onde devo começar? Quero que fique perfeita! Vou começar forrando as paredes da caixa com folhas de papel colorido! É rápido e fácil! Uou! É tão colorido! O que você acha? Eu sei! Você adorou! Tenho talento para design! O que há de errado com a Britney? Ela já começou a trabalhar? Sim! Eu sei! É impressionante! Não há problema em sentir inveja! Preciso de inspiração! Hum! Não! Não curti! Uh! Isso parece bom! Agora é só esperar! Uhul! Adoro essa parte! É tão bonita! Adorei! Vamos! Dê uma olhada! Tem tudo o que você precisa! Não? Você não gostou? Não tem problema! Posso resolver isso! Só precisa de um pouco de ouro! Sempre soube que você gostava de coisas chiques! Isso vai transformar o visual! Corto as folhas no tamanho certo e coloco nos quartos! O que você acha? Eu sabia que você ia gostar! Ah! Tô com muito sono! Você também tá cansada? Eu tenho que fazer todo o trabalho! Ah! Já sei o que fazer! Preciso fazer algumas alterações nessa cortina! Na verdade, preciso de alguns pedaços! Isso serve! Fiz uma cama de papelão! Depois uso o tecido da cortina como lençol! Parece aconchegante! Assim você pode tirar uma soneca! Hum! A casa tá um pouco vazia! Precisa de móveis! Bons sonhos! Hum! Essa é uma boa ideia! É exatamente disso que precisamos! Tenho um plano! Vamos! Olá, Kendall! Hum! O que você tá fazendo? Quero aquele isopor! Posso pagar! Puxa! Pense em tudo que eu poderia comprar com isso! Hum! Você está bem? Uou! Você é uma grande negociante! Mais dinheiro! Uou! Esse é o melhor dia de todos! Isso tá ficando ridículo! Ah! Tô rica! Nunca fui tão feliz! Pegue! É seu! Até que enfim! Essa será a cama mais macia de todos os tempos! Corta um retângulo desse isopor! Agora preciso pensar na decoração! Dourada, é claro! Preciso de um pouco mais de glamour! Pressione esses alfinetes em outro pedaço de isopor! Parecem pérolas! Esse é o último! Agora preciso juntar tudo! Essa será a cabeceira! Preciso ainda de um cobertor e travesseiros! Uau! Ficou linda! Aqui parece ser um bom local! Agora coloco uma fita no telhado! Vai ser como cortina! Quero que você fique relaxando na cama! Acho que é isso! Durma com os anjos! Boa noite! Ah! Preciso disso! Já comi tantos doces! Meu dentista vai ficar muito bravo! Acorda! Quero dizer... O quê? Já é de manhã? Tive um sono excelente! Hã? Cadê minha boneca? Hum... Acho que já sei! Ei! O que tá fazendo lá embaixo? Não me ignore! Vem aqui! Tá me ouvindo? O que você fez? Olha só pra você! Você tem chocolate no rosto todo! Precisamos limpar isso! Sem discussão! Não seja assim! Ok, já sei! Precisamos reformar essa banheira! Vou pintar toda ela com tinta dourada! Essa esponja fará uma textura legal! Depois de seco, coloco fita dourada! Uau! É tão linda! Quer dizer, é preciso tomar banho com estilo! Tem um vaso sanitário dourado pra combinar! Mas ele pode ser melhorado! Vou pintar o assento e salpicar com glitter! E depois colo uma fita dourada na caixa de descarga! Que tal uma corrente dourada? Nunca vi um banheiro assim! Estão prontos! O que você acha disso? Você merece o melhor! Vou colocar na casa! O vaso pode ficar aqui! E a banheira bem ao lado da cama! É o banheiro mais luxuoso que já vi! Vamos encher a banheira! Uh! Podemos usar isso! Vou despejar o refri na banheira! Quero bolhas! Acrescento balas de menta! Agora uma jacuzzi! Entre! Relaxe! Este é um momento só seu! Passei a noite toda sonhando com doces! Espere! Ah sim! Foi real! Que cheiro é esse? Qual é? Pare com isso! É nojento! O que você tem comido? Vou desmaiar! Garota! Você tem algum problema! Você precisa de uma ducha! Hum! Só tem um canudo! Mas isso não é problema! Puxo e dobro o canudo assim! Agora preciso de uma tesoura! Corto o canudo aqui! Farei outro corte abaixo da parte flexível! Agora vou colar os pedaços! Coloco niçangas vermelhas e azuis aqui! Agora preciso construir um banheiro! Fiz uma base com isopor! Colo papel cartão ao redor! Depois faço fazer o assento! Tenho tudo o que você precisa! O chuveiro pode ser colocado na parede! E agora você tem um banheiro! Vamos deixar mais aconchegante! Ok! Entre aí! Você precisa de um bom banho! E de um pouco de privacidade! Foi tudo bem! Não está se sentindo melhor agora? Está com um perfume maravilhoso! Mas seu vestido ainda está coberto de chocolate! Não se preocupe! Vamos adquirir roupas novas! Adoro comprar roupas! Não há nada melhor! Que emoção! Vamos ver o que temos! Não sei não! Acho que devíamos tentar algo diferente! Alguma ideia? Espere! Podemos usar esse tecido dourado! Acho que está na hora de fazer um vestido personalizado! Coloca o tecido sobre a mesa! Fiz um molde no papel! Agora vou cortar o tecido pelo molde! Depois é só unir as peças! Ah! Foi mais fácil do que eu imaginava! Experimente! Uau! Você está em boa forma! Parece uma modelo! Você deveria estar em uma passarela! Hum! Refrescante! Ah não! Precisamos nos apressar! Você não se sente melhor? Uau! Que perfume maravilhoso! Nossa! Olha só aquela roupa! Podemos fazer melhor do que aquilo! Preciso pegar algo antes! Hum! Não está aqui! Onde estou? Esse não é o meu quarto! O que você está fazendo aqui? Uh! Preciso exatamente disso aí! Você quer a minha máscara? Tem mais na minha maleta! Legal! Obrigada! Hã? Não! Encontrei! Ah! Espere um pouco! Quanto eu te devo? Quanto? Quer saber? Fique com tudo! Tchau! Quem era? Está na hora de fazer um vestido! Oh! Está faltando mais uma coisa! Vou precisar disso! Você vai ficar muito estilosa! Vamos nessa! Primeiro corto as alças da máscara! Faço isso em ambos os lados! Depois corto a máscara! Exatamente no meio! Preciso de duas peças! Vou colocar lado a lado! Cola as duas e dobra assim! É muito simples! É uma saia tão bonita! Aqui está! Uau! E combina com essa blusa! O lenço é o complemento perfeito! Ótima escolha! Precisamos de um cabideiro pro seu quarto! Roupa nunca é demais! Você está linda! Adivinha o que tem aqui! Você precisa de um lugar pra sentar! É linda, não? Uau! Não! Pare! Não posso olhar! O quê? De onde veio isso? Uma cadeira! Está em ruínas? É... Eu diria que sim! Me dá! O que isso tinha que acontecer? Sinto muito! Espere! Que tolice é minha! Podemos cobri-la de dourado! Como não pensei nisso antes! Uma dobra aqui, outra ali e pronto! Ficou ainda melhor! Talvez isso tenha acontecido por uma razão! Uau! Ela completou a decoração! Sente-se no seu trono! O que você acha, Kendall? Hum... Deixa eu ver isso! Uau! É muito chique! Espere! Acho que posso fazer uma cadeira pra minha boneca! Já sei o que fazer! Colei essas esponjas! Agora espalho cola! Em todo este lado! Em seguida, dobro o tecido sobre a esponja! A cola vai firmar! Quero um trabalho bem limpo! Encubro este lado com feltro preto! Agora posso virar! Farei o mesmo para o encosto e as laterais! Agora temos um sofá! Experimente! Parece muito confortável! E alguns acessórios pra você! São as pequenas coisas que personalizam! Você deve estar com fome depois disso tudo! Como um pedaço de bolo! Precisamos de algumas plantas! Que tal um quadro na parede? Eu prefiro os clássicos! E uma foto com seu namorado! Acho que estamos quase terminando! Uau! E isso é o que chamo de lar! Parece um palácio! Ei! Você se importa? Desculpa! Eu adorei o que você criou! É tão dourado! Sim! Era exatamente o que eu queria! E a sua casa de bonecas é... Diferente! De uma forma positiva! Veja! Tem algo acontecendo! Nós ganhamos! Parabéns! Uau! Tô tão feliz! Nós merecemos! Pode se sentar, amiga! Isso sim é um bom atendimento! Seu cheiro é quase tão ruim quanto o meu! Precisamos te limpar! Você tá horrível! Sem querer ofender! Credo! Olha só isso! Que nojo! Acho que vai demorar! Mas relaxa! Você vai ficar novinha e folha! Já ouviu falar em higiene pessoal? O que foi isso? Faz isso parar! Tem tanta sujeira! Que trabalhão! Tá na hora de trazer ferramentas potentes! Não vai doer! Tanto! Acho que vou vomitar! Eu queria fritas de acompanhamento! Não cotonetes sujos! Você tá ótima agora! Mas ainda tá fedendo! O que vamos fazer, hein? Espera! Posso usar aquela caixa? Tive uma ótima ideia! Legal! Show de luzes de graça! Era pra isso acontecer? É o que eu precisava! Um banheiro só seu? O que mais você poderia querer? E aí? O que tá esperando? Pode entrar! Acho que não aguento mais esse fedor! Eu gosto de tomar banho ouvindo música! Uh! Gostei dessa! Os cotonetes se foram? Ah não! Minha boneca! Que desastre! Sua maquiagem tá manchada! Não podemos deixar ela assim! Precisamos cuidar de nossas reputações! Hum, já sei! Isso deve ajudar! É um pouco básica pras nossas necessidades, mas vou aplicar tinta dourada do lado de fora! Achei melhor usar uma esponja do que pincel, pra dar textura, sabe? Vou fazer isso por toda a extensão da vasilha! Depois vou colar esses pés decorativos nela! Mas ainda não acabei! Ela precisa de um pouco mais! Vou passar esmalte transparente na metade superior! E depois vou jogar purpurina dourada em cima! Mas precisa de umas pedras preciosas, né? Uau! Tá ficando incrível! Acho que tá pronta! Uma banheira para uma rainha! Tá na hora do seu banho relaxante! Eu sei que você vai adorar! Como tá a água? Espero que cheirosa e quentinha! Sabe, talvez eu deva acender algumas velas, só pra criar um clima! Mas você já parece bem feliz! Uh, lalala! Acho que já tá bom! Senão sua pele vai ficar enrugada! Pode sair! Que cheirinho bom de coco! Boa escolha! Hum, ainda temos muito trabalho pela frente! Seu cabelo tá cheio de chiclete! Como vamos fazer pra tirar? Que tal um corte novo? Vou cortar o chiclete do seu cabelo! Ah, você precisa disso? Ah, acho que não! Pronto! Acho que tirei todos! Agora preciso pentear os fios! Mas não tem escova! Hum, isso não serve! Não! Aham! Perfeito! Vou quebrar o galho! Só preciso de um pedacinho! Vou aplicar cola em um dos lados! E depois vou colocar palitos de dente! Agora posso pentear seus cabelos! Eles precisam ficar lisos e arrumados! E aí, gostou? Tá dando certinho! Vai parecer que você acabou de sair do salão! Seu cabelo tá arrumado e macio agora! Você está sequinho agora! Mas seu cabelo... Credo! Não posso deixar que te vejam assim! Tudo bem, tem uma escova aqui! Agora você voltou ao normal! Hum, vamos fazer um rabo de cavalo! Ups! Ei! Cuidado comigo! Uh, peraí! Posso usar essa coisinha aqui! Uau! Só não posso deixar a Britney ver! Olha só o que eu trouxe! Vai ficar incrível em você! Basta encaixar no cabelo e... Oh, ficou lindo! Com um bom acessório, não tem erro! Não tá dando certo! Vamos mudar de cor! Não se mexa! Senão vai estragar tudo! Hum, lembrei da aula de artes! Sou péssima nisso também! Só tenho uma solução! Preciso cortar! Você já pensou em ter cabelos curtinhos? Hum, acho que fui longe demais! Foi bem mais difícil do que imaginei! Ah, já chega! Vou cortar no toco! Você tá prestes a ficar careca! Uau! Sua cabeça é tão brilhante! O que foi que eu fiz? Preciso consertar isso! Hã? Já sei! Preciso dessa fita! Só um pedacinho! Depois vou pegar uma agulha! Vou usar pra tirar as linhas da fita! Agora é só colocar uma fita aqui! E colar na cabeça da minha boneca! Vou formar camadas! Como se fosse uma peruca! E ficou maravilhoso! É comprido e dourado! Garota, você tá incrível! Vou até fazer uma franja! Acho que terminei! Espera! Tá olhando o que, hein? Ah, entendi! Hum, ele é bonito mesmo! Você tem bom gosto, hein? Uau! Você tá apaixonada! E acho que ele tá afim de você também! Hum, mas não dá pra ir lá usando isso! Precisamos encontrar uma roupa nova! Vamos, sente-se aqui! O que você acha disso? Vou tentar outra coisa! Isso parece legal! Nossa, você é exigente! Já exploramos seu closet inteiro! Não tem mais roupas! Você precisa vestir alguma coisa! Espera! Tive uma ótima ideia! Posso usar este material! Espere quietinha aqui! Vou dobrar o tecido! Depois vou fazer um corte no canto! Quero que fique o mais reto possível! Agora vou enrolar na sua cintura! E acrescentar mais camadas! Vou amarrar com uma fita dourada! E temos um lindo vestido de gala! Espere até ele ver isso! Você tá deslumbrante! Vai lá e arrasa! Ai, que romântico! É como um conto de fadas! Ah, pessoal! Esse é um programa de família! Vou dar mais privacidade pra vocês! Ele me trouxe um presente! Que cavalheiro! Ai, todo esse romance me deixou com sono! Cai fora daqui! Por que você não senta? Quem são aquelas bonecas? O que elas disseram? Deixem ela em paz! Parem de rir! Essas bonecas são tão cruéis! Não dê ouvidos a elas! Mas precisamos trocar essa roupa! Hum, já sei! Espero que você goste de mágica! Este vai ser o melhor truque que já fiz! Vou transformar um saco de lixo em um vestido chique! O que achou? Concordo! Tá maravilhoso! Todo mundo precisa de um vestido preto! Nenê! Isso é pra elas aprenderem! Tô feliz por ter ajudado! Uau! Adorei o vestido! Ai, obrigada! Também gostei da sua ideia! É, sou muito criativa! Abra a boca! É importante manter a hidratação! Vou guardar pra mais tarde! Mas onde? Não, não vai dar certo! Pode segurar? Ah, precisamos pensar em outra coisa! Me dá um tempinho! Uau! Você viu aquilo? Espero! O que você tá fazendo? Não, nem tente! Te peguei! O que você tá fazendo? Eu só queria um pedacinho desse tecido! É, caca, que unhas sujas! Pode ficar! Não tão tão sujas assim! Hum, estão mesmo! Depois eu limpo! Tenho coisas mais importantes pra fazer! Vou colocar o tecido em cima da mesa! Depois vou cortar um quadradinho! Eu já tinha dobrado, viu? Agora vou colocar uma alça! E é só colar as laterais! Uau! Uma bolsa de grife! Dá pra guardar um monte de coisas! Como sua garrafa de água! Experimente! Espere aí! Preciso fazer uma bolsa pra você! Hum, vamos ver! Deve ter alguma coisa na minha! Nada disso serve! Pera aí! O que é isso? Esqueci que tinha uma escova de dentes aqui! Mas não vou usar nos dentes! Vou aplicar cola na capinha! Isso deve ser suficiente! Tenho uma tigela cheia de miçangas! Vou mergulhar a capinha nela! E vou girar! Quero que cubra tudo! Posso retirar a escova agora! Pronto! Tenho uma linda clutch! É o que a minha boneca precisava! E combina com o vestido dela! Tô tão feliz com o resultado! A gente deveria ir pra alguma festa! A Britney parece tão legal! Poderíamos ser amigas! Minha nossa! São pra mim? Preciso fazer isso acontecer! Vou precisar arranjar um presente primeiro! O que é isso? Ah! Tá vazia! Vou ter que procurar em outro lugar! Hum! O que temos aqui? Bleh! Acho que a Britney não gosta disso! Vamos lá! Preciso manter meus olhos abertos! Hum! Talvez ela goste de flores! Vou pegar isso! Pra fazer um lindo buquê! Vou juntar as flores! Agora vou enrolar uma fita nelas! E fazer um laço! Oh! Que lindo! Tomara que ela goste! Vamos! Entregue pra ela! Ahem! Britney? O que foi? Ah! Trouxe uma coisa pra você! Aqui está! Pra mim? Ah! Eu volto já! Mas! Mas! Preciso encontrar alguma coisa! Nada disso vai dar! Uh! Um colar! Mas preciso de outra coisa! Um tigre! Acho que deve dar! Não custa tentar! Mas preciso transformar ele em algo especial! Né? Dinossauro não! Credo! Escorpião! Agora sim! Vou colocar um pouco de cor! Vou usar tinta preta pra fazer as pintas! Depois vou colocar umas pintinhas amarelas em cima! Vai ser incrível! Agora venho colar! Vou colocar no pescoço da onça! Uau! Veja só isso! É um felino caríssimo! Ficou lindo! Oh! A Kendall tá tão triste! Bora animar ela! Hey Kendall! What? É pra você! Espero que goste! Uau! Nunca ganhei presente de ninguém! As flores são pra você! O que vale a intenção? Dá cá um abraço! Uma transformação pode mudar sua aparência e seu humor! Mesmo se você for uma simples boneca! Afinal, quem é que não gosta de ser mimado, né? Qual é a sua melhor dica de transformação? Conte nos comentários! Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos! E se inscrever no nosso canal! Ah! Peguei! É minha! Não! É minha! Aaaaaaah! Ei! No! Crianças levadas! Foi um acidente? É! Foi! Você está presa! Por quê? Eu não fiz nada! Barbie, precisamos sair daqui! Vou cavar nossa saída! Muito devagar! Hã? O que é isso? São só as lajotas do piso! Não funciona! Espere! Deixa comigo! Vamos dar o fora daqui! Pode confiar! Ultraforça! Ativar! Vamos! Ah, não! Não vi ele vindo! Cabeças para dentro! Anda! Não se preocupe, Barbie! Vou encontrar outra saída! Na verdade... Bingo! Vamos sair daqui! O quê? Você só pode estar brincando! Que jeito de fazer isso? Credo! Nojento! Que fracasso! Se passaram só cinco horas! Ainda falta muito tempo! Não aguento mais! Dá uma olhada aqui, sabe? Eu mesma rastei! Um martelo? E o que é isso? Como construir uma pequena jaula? É claro! Agora eu sei o que fazer! Primeiro construímos uma gaiola! Parece bem simples! Mas com quais materiais? Espere! Este lugar é cheio de metais! Agora preciso colocar a mão neles! Quase! Consegui! É perfeito! Preciso de mais! Bem melhor! Que comece a construção da gaiola! Mas agora eu preciso de uma parede! Nada que um pouco de papelão não possa resolver! Que marrom feio! Essa cor é muito sem graça! O que você acha, Barbie? Olha o seu dedo! Ei! Olha isso! É o meu batom! Não tem como errar com rosa! Já está ficando melhor! Dá uma olhada nessa coisa! Ela serve perfeitamente! Então, o que você acha? Que gaiola incrível! Agora nós duas estamos na cadeia! Que barulho é esse? Meu! Eu adoro o dia do sorvete! Eca! Enfim! Vamos ver o que vem agora! Uma banheira? Você precisa de um banho! Esse caiu bem mesmo! Ai! O que foi isso? Um pote usado de sorvete? Ou uma banheira nova? Tanto faz! Agora é meu! Mas tá muito sem graça! É hora de decorar! Que tal minhas pulseiras? Pequena, mas perfeita! Olha essa mágica! Com um pouco de cola e paciência, não há nada que eu não possa decorar! Ok! Está na hora do banho! Devagar! Não estamos esquecendo nada? Espere! Precisamos de água! Também preciso disto! Te peguei! Quero que fique bem encharcada! Veja! Está cheia de água! Agora precisamos de sabão! Por onde ele andou? Nem quero saber! Ela não vai perceber! Ok! Já tenho tudo na mão! É hora de tomar seu banho! E estou fazendo a espuma! Bom! Já estou me sentindo mais limpa! Faço qualquer coisa por você, minha princesa! Está tão relaxada! Que caiu no sono! Isso significa que você precisa de uma cama! Não se preocupe! Deixa comigo! Você precisa do seu descanso de beleza! E um cobertor, obviamente! Duas camadas para minha princesa! Bons sonhos! E é hora do lanche pra mim! Delícia! Sabi! Socorro! Peguei! Que nojo! Você precisa de uma cama adequada! E eu sei exatamente onde encontrar uma! Tenho que fazer uma bem confortável! Ainda bem que tenho muito lixo! Vamos encher bem! Perfeito! Paradinha assim! E o toque final! Agora vamos encher de cola, bebê! Passando bem por toda ela assim! Isso deve ser suficiente! Pronto! Agora vamos para a parte divertida! Dá uma olhada! Mas ainda não terminei! É hora da cabeceira da cama! Não gosto nem um pouco dessa cor! Ok! Vamos encontrar outra opção! Assim? Não! Marrom tijolo? Não! Isso é tudo que eu tenho! Ei! Estou vendo uma estampa, pessoal! Essa cabeceira não ficou uma graça? A Barbie vai adorar! Mas o que eu faço com isso? Já sei! Vão enrolar na cama! É perfeito! Você não precisa mais dormir no chão! Livre de insetos é a melhor maneira! Bons sonhos, meu bebê! Hã? De novo não! Cara, eu tava com sede! E agora eu preciso ir ao banheiro! Uau! Me dá 10 minutos! Talvez 20! Isso é muito nojento! Mas espere! Você precisa de uma privada! E eu tenho a coisa certa pra isso! Tcharam! Hora de pintar! Nada como uma privada limpa e branquinha! Quando estiver na base, estará pronta para ser usada! Para sua bundinha delicada! Dá uma olhada! Muito bom! Mas está faltando algo! Eca! Ninguém entra ali por um tempo! Tudo pronto! Filden tá ousado! Ele precisa parar de jogar coisas em mim! Mas vou dar um jeito de usar! Sua privada, senhorita Barbie! Agora você pode fazer suas necessidades! Divirta-se! Vou te dar um pouco de privacidade! Estou ficando entediada aqui! Entendi! O que ela pode ler? Dá uma olhada! Bora! Quase pronto! Pronto! Aqui está a Barbie! Onde coloquei meus óculos? Achei! Ainda bem! Ei! Olha que conjunto lindo! Mas como posso fazer um? Espere um pouco! Bingo! Shampoo? Não mais! Vou abrir bem isso aqui! Pronto! Nós de novo, tinta! Não tem como errar com o branco! Mas preciso de uma estampa bonita! Hã? O que está acontecendo? Não! Não deixe que ele se afogue! Sempre me surpreende! Acho que é um filme triste! Mas o descarte dele é o meu ganho! Não tem tanta meleca! Melhor do que nada, né? Pronto! É bom que o guardanapo fique bem ajustado! Ficou muito bom! Mas ainda precisamos de prateleiras! Nada que um pouco de papelão não possa resolver! Joia! Ficou ótimo! O que é isso? Finalmente tem espaço pra todas as minhas coisas! Gostou? Mas onde eu retoco minha maquiagem? Espere! É só usar meu espelho! Pode ficar com ele! Serve perfeitamente! Ok! Agora a mesa para maquiagem! E eu sei exatamente o que fazer! Você vem comigo! Está bem preso! Tudo que ela precisa é de um pouco de cola quente! E algumas prateleiras, é claro! Quase pronta! Agora as pernas! Muito bem! Optei por um visual moderno de meados do século! Mas onde vou sentar? Quantas exigências! Ops! Espere um minuto! Tive uma ideia! Ainda bem que eu tenho isto! Preciso deles bem molhados! Faça sua parte, saliva! Insuficiente! Vamos, gruda! Bora! Saindo uma banqueta! Aqui está! Vamos fazer um teste! Uau! Ótimo! E para os toques finais? Um pouco de decoração artística! Não é legal? Ei! Que boa ideia! Contagem regressiva! Estamos quase livres! Este é só pra você, Barbie! Muito bom! Vamos fazer um tapete pra você! Ninguém gosta de pisos gelados! Mesmo que seja só de papel higiênico! Ficou fofo, não é? Perfeito! Fica bom aqui! Ah, não! Não posso deixar este espaço vazio! Por que é tão difícil decorar? Espere um pouco! A bela adormecida está contando carneirinhos! O que significa que posso pegar isto! Cara, eu sou muito boa! Vai servir perfeitamente! Dá uma olhada no seu novo espaço aconchegante! Foi tudo feito especialmente pra você! Tem até flores frescas! E uma mesa para maquiagem! Essa gaiola é muito mais bonita que a minha cela! Que vida boa, querida! Acho que está na hora de irmos embora! Oh! Tá de brincadeira? Passaram só cinco minutos? O quê? Um terremoto? Ou só uma presenciosa? Mas o quê? Aquilo é uma gaiola bacana? Tenho que dar uma conferida! Que coisa legal! Mas o quê? Vamos entrando, Ken! Que cantinho legal! Meio feminino, mas você consegue contornar! Agora é a nossa chance! Vamos sair dessa espelunca! Uou! Espere! Laranja nunca foi minha cor! Nem a sua! Tchau, otário! Volte aqui! Criminosa! De volta à cena do crime! A caixa! Olá! Voltei! Eca! O que vou fazer agora? A polícia! Rápido! Aquela capa! Cadê a presa? Eu não fiz nada! Você é inútil! Sei que ela está aqui em algum lugar! Olá! Não pode ser! Que coisa é essa? Alguma coisa suspeita! Alguma coisa suspeita! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto